Queridos, quero te convidar aí para que você abra a sua Bíblia, vamos falar um pouquinho daquilo que cabe a nós, como igreja, como corpo de Cristo, a fazer pela obra de Deus. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus, lá em Tiago, Tiago 2, vamos ler só três versículos, que eu quero usar aqui como um exemplo, sem ferir o texto, eu quero incomodá-lo no sentido de se empenhar na obra do Senhor, não somente com falácias, com blá, 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 mas também com fé, pois aquele que se denomina cristão age por fé e não por vista. Então, toda vez que nós façamos menção daquilo que é pertinente às coisas do céu, às coisas do alto, às coisas de Deus, nós devemos fazer com fé. E Deus é tão bom que nos permite vivenciar essa fé em tudo que nós fazemos, seja no momento de doença, num momento de tristeza, num momento de dificuldade, num momento de escassez financeira. Deus nos permite fazer uso da sua palavra para que possamos evidenciar a fé que nós temos nele. Tiago 2, vamos ler do 14 ao 17. Tiago 2, do 14 ao 17. Você que também não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar pelo telão. Você de casa também o acompanhe. Olha o que a palavra nos diz. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, E de em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual que é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si é morta. Olha isso. Se não tiver fé, se não tiver o agir, se as tuas obras não forem dignas da tua ação, não adianta de nada você falar que tem muita fé. Não, eu creio, Jesus faz. Mas se você não der o passo que sabe a cada um de nós, der, não funciona de nada. Aqui é colocado como um exemplo para aquele que você vê carente, necessitado, e você fala, vai com Deus, nós vamos orar e vai dar tudo certo, alguém vai te ajudar. Sendo que você pode ajudar, a tua fé é morta. Deixa eu trazer isso para este momento de dízimos e ofertas, sem ferir o texto, mas no mesmo conceito de poder fazer e não fazer, porque eu vou orar e seja lá o que Deus quiser que seja feito. Se hoje nós estivéssemos passando uma necessidade de, seja ela qual for, financeira, e aí é dito, olha, precisamos de uma necessidade, porque tem que ajudar o próximo, tem que ajudar os irmãos, ou é a família que está necessitada, ou é o aluguel do prédio que está atrasado. Aí a gente traz esse apelo para a igreja. Você que pode ofertar, você que pode ofertar o seu dízimo, você que de alguma forma pode fazer um algo a mais daquilo que você vem fazendo para ajudar o reino dos céus, para ajudar este espaço. E aí você olha e fala assim, vamos orar. Deus vai trazer a provisão para este lugar, sendo que você pode ofertar o seu dízimo e a sua oferta, e você não faz, a tua fé é morta. As tuas obras não valem diante de Deus. Aquilo que eu posso fazer e não faço, você comete pecado. O bem que você pode fazer e não faz, comete pecado. O princípio é o mesmo. Se eu vejo a necessidade e eu posso fazer e eu não faço, colocando aquilo para, fulano tem mais recurso, ah, o outro também pode fazer, deixa que ele faz, vai dar tudo certo. Querido, está errado. É por isso que a Bíblia nos coloca que quando o nosso coração é voluntário dentro da obra, a gente faz com amor dentro das nossas possibilidades. Não é naquilo que eu espero que vai acontecer. Não, se eu posso fazer com um real, com dez, com cem, ou com mil, eu faço. Porque Deus já me permitiu adquirir aquilo que eu posso ofertar na casa dele. Não digo isso para aqueles que não possuem nada, não estou dizendo isso. Até porque a Bíblia nos ensina que nós devemos dar daquilo que nós temos, não daquilo que nós não temos. Mas se você tem, faça a sua parte no nome de Jesus. Às vezes as pessoas se esquecem que mesmo tendo o pouco que tem, ou aquilo que regularmente não possuem e vem de uma vez ou outra, não é necessário agradecer a Deus através da fé. E nesse caso aqui, propriamente dito, essa fé como agradecimento é fazer ofertar aquilo que Deus me permite ganhar. Então, querido, seja lá quanto for. Já disse isso e vou repetir mais uma vez. O pouco que eu posso fazer com o pouco de cada um de vocês que estão aqui e de vocês que estão aí, a gente faz muito. Não é pouco não, a gente faz muito. Porque é a nossa união nesse mesmo propósito, fazendo valer a fé que nós temos em Deus, não somente com boca, com blá, 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 mas também em ações, em atos. Querido, a gente vai muito mais longe do que a gente tem ido. Mas é necessário que todos estejam entendidos desse princípio bíblico, que a fé sem obras é morta. Não adianta nada falar, ah, eu acredito, Deus vai fazer. Ele até vai, vai, porque Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Mas, querido, coisa boa é quando você se sente grato, contribuindo com parte da obra de Deus por aquilo que Deus te tem permitido chegar em suas mãos. Coisa boa é quando nós falamos, Senhor, eu tenho parte nisso aqui. Sem levantar a bandeira, sem bater no peito, mas, Senhor, tudo isso daqui tem a minha semente. Senhor, toda semente que eu tenho plantado nesse lugar está dando fruto, porque nós estamos enxergando, contemplando com nossos olhos aquilo que o Senhor tem permitido realizarmos. Então, seja qual for o tamanho ou a quantidade da sua semente, continue fiel na obra do Senhor. E Ele vai continuar guardando a tua casa, a tua família, as tuas finanças. Não vou dizer um testemunho aqui, porque vai pegar mais tempo. Mas eu tenho vivido grandes coisas, grandes atos, eu e a minha família, por aquilo que nós temos feito para a obra. Não porque eu sou mais ou porque isso é menos, mas porque eu continuo constante. Nem muito e nem quase nada. Mas constante na obra de Deus, proporcionalmente àquilo que Ele me permite adquirir. Querido, Deus é bom. Deus ouve as nossas preces. E Deus age conforme a nossa fé. Quanto mais fé você tem, mais milagres você vivencia na tua vida, queridos. Pode escrever o que eu estou dizendo. Quanto mais fé, mais milagres você vivencia na tua vida. Não que os teus olhos não estejam atentos naquilo que é pouco, naquilo que é problema ou no dia de amanhã. Mas que você faça hoje o recurso, o bom uso do recurso que o Senhor te permitiu adquirir. Amém? Amém. Amém.